E aí, gente, vocês já viram aí o arrumando a cama, mas eu também já me arrumei, já gravei o look do dia pra vocês, já tomei meu café e estou pronta pra ir trabalhar. E aí eu vou levar vocês hoje comigo, vou tentar mostrar alguma coisa lá no meu trabalho que der, né, porque é meio complicado, mas vou tentar mostrar pra vocês, tá? Então bora lá começar meu dia. Já tô aqui no meu trabalho, vou preparar a venda do dia, olha que lindo esse pop-it soft. Gente, é muito maravilhoso, ele ainda é um anel aqui. Vou colocar ele nessa embalagenzinha aqui e vou embrulhar ele com vocês, ok? Já estamos aqui preparando as outras encomendas, eu trabalho com a minha mãe, pra quem não sabe, mas ela se recusa a aparecer aqui pra vocês. Então vai ser, ó, fantasminha. A gente trabalha, gente, com venda de Pokémon, ó, tudo Pokémon aqui embaixo e também pelo Mercado Livre. Aí eu tenho que programar, né, tipo, as minhas vendas, que hoje eu só tenho aquele pop-it soft e tenho aqui as vendas da loja mesmo. Ó, a gente vai arrumar, vamos embalar as coisas aqui, ó, pro correio e eu já mostro tudo pra vocês embalarem. Gente, depois da Costa dos Legos, vim almoçar. Tô aqui almoçando com a minha mãe e a minha tia, que não vão aparecer, muito menos o meu namorado que tá aqui na frente, né, porque ninguém gosta das câmeras. Vou mostrar a minha comida pra vocês, gente, olha como eu tô esquisita hoje. Macarrão, pernil e banana milanesa. Não sei porque eu pedi isso, mas é a vida. Comer rapidinho e voltar a trabalhar. E aí Então, gente, eu vim aqui rapidinho, que agora deu uma pausa aqui nos nossos aparelhos. Pra falar pra vocês um pouco sobre a loja que eu trabalho. Primeira coisa, a gente montou essa loja, no caso eu e a minha família, mais a minha família do que eu, porque eu tinha 15 anos, mas enfim. Em 2012. E a gente montou, gente, no caso a loja se chama Jenny's House. Olha que fofo. A gente montou como uma locadora, era uma locadora de DVD e de jogos. A gente alugava jogos de PS3, PS4, Xbox, tudo isso. E aí a gente continuou essa locadora até o ano passado, quando teve aí o caos da pandemia, que fechou tudo e tal. E a gente, assim, já tava trabalhando com outros tipos de coisa, tipo esses bonecos que eu botei aí pra vocês no videozinho. A gente já tinha conversado com isso, com caneca personalizada, com porta-copo, malos e pédios, várias coisas personalizadas. Mas a gente ainda era uma locadora. E aí a gente encerrou essa fase de locação, começou a vender os filmes. E agora a gente tá nessa fase de transição aqui na loja, pra ter só essa parte aí mais geek, de bonecos, de acessórios de celular também. Então assim, a loja ainda tá, sabe, pegando identidade aí, mudando as coisas. E a gente também faz venda pelo Mercado Livre. E eu também já falei pra vocês que aí eu tenho a minha própria lojinha virtual, que eu também faço venda pro Mercado Livre. Então de manhã é o horário que a gente organiza isso. Organiza as vendas, monta os pedidos bonitinhos. E depois a gente fica tirando foto também pra, no caso minha mãe tá fazendo isso agora, inclusive, tirando foto pra postar tanto no Instagram da loja, quanto as fotos do produto pro Mercado Livre. Então é isso. Eu sei que já teve gente perguntando aí o que eu trabalho. Então é isso com o que eu trabalho, gente. E aí a gente abre aqui 11 horas da manhã. Então é por isso que aí eu me arrumo mais tarde e tal. A gente trabalha das 11, até por causa do... Também aqui os horários estão meio restritos, né, pro comércio. Então é um pouco complicado. Mas a gente tá abrindo 11 e tá fechando 7. Sendo que eu vou embora normalmente umas 4 horas da tarde, 4 e meia. Depende aí se tiver movimento, se tiver mais coisa pra fazer, né. Porque dono não tem hora pra ir embora, não. Mas em geral eu tento ir embora 4 horas porque aí eu vou pra casa e faço alguma coisa aqui pro canal. Espero que você tenha assinado a dúvida. Qualquer coisa coloca aqui embaixo, gente. Gente, já estou em casa, jogada no sofá, a melhor parte do dia. E a gente pediu, eu e minha mãe, McDonald's. Porque eu tava com promoção hoje. Tinha hambúrguer saindo por 1,90. Então, tipo, não dava pra resistir. Aí eu vou comer e vou encerrar esse vlog comendo McDonald's, que é o melhor jeito. Gente, e aí? Estão servidos? Nada melhor do que hambúrguer, sim, né? Duplo burger bacon. Duplo burger bacon. Cara, eu amo McDonald's. Tem gente que fala que não tem gosto. Mas eu acho que tem um gosto muito bom. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenha servido aí pra gente ficar mais próximo. Vocês saberem um pouquinho mais de mim. Não esqueçam de curtir se vocês gostaram. E eu estou pedindo curtida de boca cheia, então é porque é preciso mesmo, hein. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E comenta aqui embaixo sugestões de vídeos, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.